O aeroporto de Congonhas, São Paulo, vou fazer uma fotografia de rua um pouco diferente, até me pararem, o foco são silhuetas hoje, não quero focar em pessoas, porque senão eu vou chamar muita atenção também, né? Vou usar a ISO 125, full time, fotinho do aviãozinho, oi aviãozinho, tô usando o Sony A74, 2470, aqui ó, vem 5500, só pra você, que sempre me pergunta isso. Silhuetas e aviões, acho que essa vai ser as boas pessoas ali, ó, focar esse tipo de fogo. Eu vou de decolar um ali. Estou saindo do portão 1 aqui, e indo até o último portão desse andar, do primeiro piso. Olha lá, silhuetas, várias. Obrigado demais, muita gente, muito tumulto. Eu tô em single shot, tô? Ah, vi uma cena legal. Aqui vai até o portão 12. Com sua atenção, cliente, as gols do gol 1568, com 568, com deixar Salvador, embarque imediato, o portão de número 11. E não tô fotografando as pessoas, porque, como eu disse no início, não quero ficar chamando a atenção, né? Tô gripado, voltei, acabei de montar do Rio. Tive vários vídeos sobre o Rio aí. Não fiz fotografia no Rio, não dava tempo. Mas farei uma viagem em breve pra lá pra fazer. E quem é do Rio está mais aqui convidado. Aguardem. Tô só fazendo uma escala aqui, pra Curitiba. Olha como a gente vai ficar 3 horas parado. Eu não vou ficar 3 horas tirando foto. 3 horas não, né? Vai ficar 12 portões tirando foto. Tem uma pessoa aí, né? Ela tá tirando foto. Uma foto da pessoa tirando foto. Gripadinho, aproveita que você vai escutar vários durante o vídeo, hein? Ignore todos. Olha o madeiro. Várias pessoas bonitas. Várias pessoas feias. Várias pessoas. Eu gostei do tiozinho lá, ó. Aqui, ó. Tiozinho aqui. Tô tirando as bagagens. E o outro lá atrás, fazendo a mesma coisa. Cadê, tiozinho? Espera de novo. Perdi um passo certo, bonito. Mas ficou legal. E aí, ó. E aí, ó. Já cortou um 6. Tô louco. Tô rápido. E por que que eu tô assim, né? Tem um vídeo no canal. Fui preso aqui já. Preso não, detido. Aí vai que já tem uma restrição aí pro meu nome. Ou alguma coisa do gênero. Melhor não arriscar, né? Às vezes tem coisas que a gente pode evitar. E essa é uma inteligente. E aí, ó. Trabalhar os números ali embaixo, ó. Muito bom, né? Tem um último vídeo. Vem com o último vídeo, não. Faz tempo. Mas teve um último comentário que eu recebi aí. Muito bom. Cara, pra que que vai ficar fazendo foto disso? A troca de quê? O que que eu ganho? Se o cara é fotógrafo e lança uma pergunta dessa, ele tem que mais é que se fuder. Com todo respeito. O cara não sabe. O quanto a fotografia de rua pode ensiná-lo? Não tem mais é que se fuder. Fotografia de rua ensina muito. O que que os partos já trocaram? Olha, molhou a mãozinha. Ali, ó. Aguinha tomou. Tirei foto não. Indo embora. Então, vamos lá. Vamos responder o hater. A troca de quê, né? Pra quê? Fotografia de rua ensina muito. Coloca a gente sob pressão. Coloca a gente pra criar. Valeu. Coloca a gente pra pensar. Os caras viram ali. Tiraram a foto do lado. Olha lá, mais um decolando. Os parceiros gostaram da fotinho. É legal sim, pô. Meteu jóia. O sorriso. Bom demais. A fotografia de rua, ela te faz sair da zona de conforto. Eu estou completamente fora da minha zona de conforto. Eu estou fotografando dentro do Congonhas. Na aula de embarque doméstica. Só que aqui só tem doméstico, na verdade, né? Tá. Então, eu estou completamente fora da minha zona de conforto. Não faço isso sempre. Isso não é normal. Estou num lugar que é completamente monitorado por câmera. Estou num lugar onde podem me barrar. Ai, bati. Podem me barrar. Podem pedir pra eu apagar. Não sei como é que funciona. Não estudei sobre. Mas podem várias coisas. Então, eu estou me arriscando. E isso faz com que minha fotografia fique melhor. Fique mais polida. Fique mais limpa. As malinhas. Aquilo ali me lembra... As malinhas subindo ali me lembram da Starve. 100%. Inclusive, eu tirei a foto e a malinha parou, pô. A esteira da malinha parou, né? Já estamos no 10. Poucos minutos de vídeo. Uma caminhadinha. Já se fecha. Acho que eu vou descer nos outros lá. Voltada aí. Descer nos outros. Fiz poucas fotos. Tímido. Será que eu vou me soltar? Será que eu vou... Abraçar a ideia de fotografar tudo? Não vou, né? Estou cagando. Eu gosto desse outro lado aqui, do 12. É que a quantidade de pessoas diminui. Mais um subiu. Mais um subiu. Mais um subiu. Mais um subiu. Estou sentando para mim e percebe, né? Olá, acredita, turma, 6022, com o destino a Curitiba e demais condições. Olá, meu. Para iniciar, tenha algumas instruções. Seu embarque será realizado por sessões, conforme indicado em seu cartão. Tenha sempre em mouse, seu documento de identificação e cartão de embarque quando a sua sessão for chamada. Tenham todos uma ótima experiência azul. Convidamos primeiro os clientes da sessão T. Prioridade por lei do bom 6022, com o destino a Curitiba e da cara pela botão 2. Em seguida, os clientes de diamante. Posteriormente, os clientes que adquiriram o espaço azul na sessão de número 1. Em seguida, a sessão 2. Clientes da sessão 3 vão aguardar a próxima chamada. Bonitinho isso. Eu escolhi a 24-70 justamente. Eu quase fui de 85. Mas preferi uma mais versátil aqui pra dentro. Assim não tem problema. Assim eu não fico, pô, desculpa, faltou tal lente. Aqui, eu tô em 70, tô lá. Tô em 24, tô aqui. 24 não é tão aberto também. Ok. É uma abertura ok. Ah, sentido ângulo, né? Divisão. Jerry. Pegou o queijo. Aqui. Tem vários. Ai, decolou mais um. Aqui tem várias pessoas. Olha, aquela coluna. Tudo em PB. Essas contraluzes. Antes de eu começar a gravar, a gente acabou de cruzar com o Wesley. João Brasil, né? Não é Wesley. João Brasil. O DJ. João Brasil. Aqui você encontra uma galera. Aqui no Rio de Janeiro. Deu caminho de tudo. Show em primeiro. Vamos iniciar o seu embarque através do portão de número 1. Nosso embarque acontecerá com o grupos. Qual foi o seu rampo no portão de embarque? Você necessariamente vai no tempo. Olha o cara correndo. Aí, tem uma que ficou tesão. Aqui por não ter nada. Se eu não consegui fazer nada menos eu fico do celular. É. Porque a movimentação chama atenção, né? Ai, BBzinho ali. Ou se eu ficar muito tempo parado. Ele vai fazer minha foto. Eu perco. Clique e sai. Clique e sai. Clássico. Viu a cena. Sabe o que fazer. Clicou e saiu. Nossa, que cheiro gostoso. E salgado ruim. Vamos ver se o 1488 já tá aí. O 1488. Fechou. Voltamos aqui. Já tá no 145. Eu vou descer Vai baixar ainda mais Cheio Vai baixar a doação Do inferno Pega a ônibus Vai longe O clássico Descer Aqui a pessoa tá subindo Aqui ela tá descendo Eu consigo Ela tá descendo e subindo Não tem tanta luz Vai fazer contra Olha Não tá um caldo aqui Caraca Eu nunca vi isso assim De verdade Eu nunca vi isso assim Não consegui Vou ter que Colocar mais ISO aqui, galera Aqui é muito escuro Uma foto medíocre Que moça alta Pra só atrás Fotinho medíocre Porra Pensei que aqui ia ter maior gente Ah, tem aquele cara ali Fulminense Eu não fiz a fotografia de Rua do Rio Mas eu fiz algumas fotos Eu tava filmando lá E fiz algumas fotos E as pessoas São muito 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 recíprocas Elas viam com a câmera Faz a foto aí Faz a foto aí E fotógrafo Faz a foto aí E fotógrafo Faz a foto aí E fotógrafo Eu escutava isso Toda hora Eles viam Você com a câmera na mão Faz a foto aí E fotógrafo Eu adorava De verdade É Fotos medíocres aqui Não vão existir Tem muita foto pra fazer É que nem na Rocinha lá Fotografia de rua na Rocinha Seria muito foda Porém tem lugar Que você não pode clicar Porque tem os caras Esse é o ponto Do porquê você não pode clicar na Rocinha Porque você vai identificar os caras Sacou? Único ponto Em qualquer comunidade Em qualquer fatela Esse é o único ponto Você não pode fotografar E filmar em determinados pontos Porque você pode identificar as pessoas As imagens que eu fiz aéreas Eu tive que passar lá pro movimento Eles tiveram que Tipo Dar o check Se não Tá tudo certo Não apareceu nada É foda né É foda porque Todo mundo lá Tá 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 sujeito a isso Todo mundo lá está A Mercedes Voltei para ficar permitindo 2.8 E vamos caçar o movimento Ao invés de andar Aqui como Muito movimento constante O que dá pra fazer É caçar o movimento Aguardando o movimento Sacou? Assim Eu consigo Pensar no quadro que eu quero Espero as pessoas passarem pelo quadro E façam a fotografia É muito mais chato Com certeza Demora muito mais Com certeza Só que é um jeito De planejar muito melhor né É um conceito de planejamento Muito diferente Da fotografia de rua De sair andando Essa aqui eu gostei O aviãozinho lá Não gostei Mas tem A história né As pessoas passam correndo Aqui sempre As pessoas sempre param Pra fazer a foto ali As pessoas que estão Viajando de avião Pra ver a vez Isso é legal Fazer aquele carro Isso que é legal Isso que é legal A fotografia de rua Ah mas não dá dinheiro Pra mim dá Pra quem não dá Ou pra quem não consegue ver A fotografia de rua Você tem um momento de estudar Você estuda Você estuda 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 Vai pra rua Mais um Subiu 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 Desceu Acho que ele está descendo Né Um Estuda 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 Mijando Será que dá algum Bó Chegar assim Mostra aí Será que ia dar alguma coisa ruim? As pessoas vão ser solistas e eu mostrar. Podia logo abordar alguém aqui, né? Já pensou? O que foi? O que foi pra gravar pra você? Foda-se. O cara com a camisa é toda corne. Corne, uma máscara bizarra e fone de ouvido. Gostei. Ali passam várias pessoas. Se a gente faz naquele cantinho, lá escondido, ia ser bem legal. Alpa. Moças altas. Muitas moças altas aqui. De novo, né? Não tem nada o que fazer. Não tem mais pra onde ir, não é onde andar. A gente é acostumado a andar 60 passos. 60 mil passos. Toda vez que vai fazer fotografia de rua, chega aqui e fica restrito. Ó, as pessoas já prestam bem mais atenção na GoPro no peito. Eu tô de mochila pra não chamar tanta atenção. Tô de preto pra sumir. Mas mesmo assim, ela chama atenção. Tá tudo marcando. Vamos ver se vai aparecer mais gente saindo lá. Vai. Gostei daquela. Odiei. Bem aqui, né? Aqui. O quadro. E é lá. Eu chego lá. Eu ia ter que ter um... Eu ia ter que ter um... Um filtro polarizador também pra tirar o reflexo, né? Porra, tô no oito de novo. Tô suando já. Nada do meu voo aparecer. Hum, já tá na hora. Eu começo a ficar triste e não tô tomando. Feria. Feria Celeste. Viajar de azul é bem melhor. A pessoa dormindo ali. Seria um fotão, né? Da people dormindo. Melhor, né? Legal que ninguém veio até agora, né? Por nem incomodar. Ninguém veio até agora. Tipo, ó. Tá fazendo aí, parça. Eu tô rápido, né? Ó, uma goteira aqui dentro. Cheiro bom também de comida ruim. A comida ruim, ela tem um cheiro bom, né? A comida ruim no sentido... Não faz bem pra você. Ela faz bem pro seu ego. Ó, faz bem pro seu cérebro. Sujeiro. Lixo. Yuri Félix nas neves. Então, agora eu encontrei uma top imóvel aqui. Ainda não plugou, não plugou. Vai plugar. É bonito, né? Eu acho lindo isso aqui. Vocês não tem noção de como eu acho bonito essa porra. Avião. Eu gosto na real dos dois. É mais do avião e do marco. Olha, ele faz todo um procedimento ali. Que procedimento é esse? Tá dando uma limpadinha? Pode ser, né? Vai carregar alguma coisa Ou fazer tudo ficar funcionando Sem sobrecarregar a aeronave. Pode ser. É, esse ali é um puta gerador, né? Certeza. Devia ter ficado lá. Aconteceu várias coisas. Ai, ele ficou na frente. Ai, que carrinho bonitinho. De novo. Ai, tá limpando. Ai, tá limpando. Ó, pra sair ainda, olha lá. Que venha assim. Bem-dinho. Devia ficar aqui, ó. Full time. É, a única coisa é que o procedimento é sempre o mesmo. Não muda nada. Então, se eu ficar aqui full time, eu vou ver a mesma coisa várias vezes. Não convém. Vamos em frente. Fala, aeroporto que vocês estão comendo porcaria. E é isso. A única coisa que tem descente aqui é o madeiro. Ó, tem outro rolê acontecendo aqui. O padrão é o que tá acontecendo lá. Vou ficar tirando foto daqui. Hoje vai falando que pode ir lá várias vezes. E o, de novo, né? O nosso início lá. Do hate. Por que fica fazendo isso? Não ganha dinheiro. Pensa no seguinte. Toda vez que você sai pra algum lugar, você tem uma visão diferente sobre aquilo. Toda vez que você sai com mais pessoas, todas as pessoas têm diferentes visões sobre aquilo. Então, faz com o quê? Nunca é igual. Nunca é a mesma coisa. Possivelmente eu nunca mais faço a fotografia de rua aqui. Tá tudo certo. Ah, pousou mais um. Ah, velho. Eu vou fazer um pouso. Vou fazer um pouso. Só que pra isso, eu preciso tirar do single shot. Isso. Vai ser múltiplo shot. High. Qual que é a função? Continual shot. High. De tipo, rápido pra porra. Vamos ficar aguardando aqui. E a gente aguarda. Enquanto isso, a gente troca ideia sobre... A questão do estudo. Vamos lá. Nunca vai ser o mesmo. A luz vai estar diferente. A forma vai estar diferente. Tudo vai mudar. Você nunca vai ver igual. Você nunca vai ver a mesma pessoa. As mesmas coisas. Por mais que o lugar seja igual. Eu tô aqui no aeroporto de Congonhas. Provavelmente eu nunca mais faço a fotografia de rua aqui. Possivelmente. Não porque eu nunca mais vou passar aqui, mas porque não faz sentido eu ficar repetindo o mesmo lugar. Mas aonde eu tô, que é Curitiba, faz sentido. Porque me ajuda a fotografar os meus clientes. A partir do momento que eu tenho clientes em São Paulo, eu faço fotografia... Ou melhor. A partir do momento que você se muda, ou não sei o que, ou aonde estão os seus clientes, fotografia de rua em São Paulo. Eu já fiz várias vezes. E sempre que eu viajo pra São Paulo, eu faço fotos em São Paulo. Ando em São Paulo. Por mais que não grave, né? Rio de Janeiro também. Gravei, fotografiei bastante. Eu quero voltar em breve. Porque eu quero clientes lá também. Então, o que isso tem a dizer? O que isso tem a ver com tudo que eu tô falando, né? Tudo que você fotografa, tudo que você faz, é bagagem para o teu... Aí, pronto, né? Agora já tô clicando 75 vezes ao mesmo tempo. Tudo que você faz, por onde você caminha, toda fotografia que você cria é bagagem. Para a sua fotografia futura. É bagagem, é enredo para o que você vai fazer. Sacou? Então, tudo, tudo. Toda vez que você vai pra rua, você tá criando bagagem daqui do lugar. Toda vez que você vai pra rua, você vai criando bagagem pra você fazer acontecer. Pra você olhar aquele lugar de forma diferente. Pra você ter novas perspectivas sobre aquele lugar. Toda vez que você vai pra rua. Eu faço bastante foto na rua, assim como eu faço bastante foto é em estúdio. Em estúdio é a mesma coisa. A pessoa é diferente, a história é diferente. É tudo diferente. Então, não tem como eu falar pra tu. Porra. O cara vai atracar aqui mesmo. Acabou de chegar esse avião. Não tem como eu falar pra você. Ah. Não tem como eu falar pra você. Não fotografe. Ou, sei lá, faça só no mesmo lugar. Ou. Não tem. A única coisa que eu posso falar é Vá pra rua. Arrisque. Clique. Fotografia de rua. É isso. Ah, tá só gastando clique. Tô nada, velho. Tô estudando pra porra. Olha lá, olha lá. Ai. Eu acho que eu peguei um pouquinho do que eu imaginava. É. Um pouquinho do que eu imaginava eu peguei. Que é quando encosta o trem de pouso no chão. Temos. Fiz a foto. Posso andar um pouquinho mais e pegar de outro ângulo agora. Tentar imaginar que eu consigo mais reto. Tô com oito. Consigo, consigo. Consegui de trás também. Se eu chegar até o nulo lá. Vamos fazer isso. A gente vai vendo outras coisas no caminho, mas a meta é fazer o ser humano pousando o seu avião. Eu gosto. Vou sentar aí. Ó, eu vi um vai e um filho lá na frente. Vou por aqui. Pra fazer eles passando. A silhueta. Ah, ele entrou aqui. Não deu certo. Pô, pai. Perdeu uma foto que você nunca ia ver do seu filho. Sua com o seu filho. Nunca. Run, run, run. Estou fazendo as cadeiras muito chuntinhas aqui, hein, pai? Não, não. Minha menina. Com tudo isso, mas tem a história. Vou tentar ali, colocar melhor ali pra contar. Melhor. Tá bom. Quero mais um pouco. Pensei que dava pra ver ele daqui. Não vê nada. Não, tipo, dá pra ver, né? Mas não. Pensei que dava pra ver. Aí. Dá sim, pô. Então, lá. Tá vindo lá. Vai encostar no chão. Peguei. Olha quem gostou. Só isso que eu quero. Gostou, fumacinha. Beleza. Tempos. Primeira fotinha do super extrato. Tá sozinho ainda? No mesmo tempo que dá pra criar bastante com essas linhas espirituais. Estraga um pouco pra forma como eu clico. Eu tenho que alinhar sempre, porque senão não fica bonito. Minha fotografia não é tão simétrica assim, não. Eu não like ele. Tanta, tanta simétria. Já não sei em alguns casos, né? Obviamente. Aqui que tá bastante gente, tá legal de ficar também. Uma das melhores fotos, né? E com sua atenção, Cleit, que o ator do voo 32006, onde chega a Goiânia, última chamada para 3. 14, 18, o portão 19. Pra baixo. Então, o portão 19 é embaixo. Vou lá chamar a Pri pra gente descer. Vamos ver. Não tá na hora ainda, mas a gente tá... A gente fica... Nossa, tá muito cedo. A gente fica com isso aqui. Isso olha só, sofrida. É que eu vou olhar aqui. O jeitoaspirado... O embarceamento permitido, como varagem de compadro e um item pessoal, como bolsa ou mochila, que deve ser acomodado de forma obrigatória abaixo do assento à sua frente. Compartimentos superiores deverão ser utilizados somente para acomodação de bagagens maiores, como mala de rodinhas. Volumes excedentes devem ser obrigatoriamente despachados. Obrigada. Não consegui focar lá fora. A pessoa se mexeu, eu também venho na hora que eu liguei. Com sua atenção, cliente, gol. Vovô, olha, com a criança. Ou pai com a criança, né? Não sei. Bonitinhos. Ó. Ó, aqui ó. Brífalo de manicure e peticure tem, pô. Olha aí. A pessoa não espera ali já, inclusive. Legal demais. Olha lá o comissário aí, sentou. Se o Juliano tivesse aqui, eles iriam estar metendo fã. Acho que tá a cara de todo mundo. E até com a força. Vamos lá, mais um ponzo. Bora, 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 bora. Tem uma decolagem acontecendo ali agora. Aviãozinho da Azul. Adoro os aviões da Azul. São fininhos. Tchau, Azul. Tem um dia azul. Todo mundo tem isso com marcas, né? Por exemplo, eu não gosto de usar Didas. Eu gosto de usar Nike. Mas eu não gostava de usar Nike. Até saber da história da Nike. Eu gosto de usar Vans e Converse, por exemplo. Eu não gosto de usar Nike pra sair, né? Nike é só pra correr. Eu não gosto da camiseta. Vocês tem isso com marcas também? Eu tenho muito. Porra. Eu adoro viajar de Azul. Quando não sei o que eu escolho. Porque é escaso. Aí não tem o que fazer, né? Mas se é o que eu tô escolhendo, se é o que eu vou voar. É mais caro. Mas eu compro azul. É bem mais legal. A cor é bem mais bonita. E tem aviõezinhos. Oxi. Já foi da Phine, já foi da Haribo. Ou Haribo. Depende de como você fala. Não sei qual que é agora. Mas Azul é bom demais. A gente tem duas decolagens acontecendo. Uma na sequência da outra. Vai demorar o próximo. O próximo pouso. Será que eu preciso voltar lá? Será que eu tenho marido? Tem um puta adesivão aqui, né? Aqui, aqui, assim, né? A diferença é legal. Queria que não tivesse adesivo. Esse adesivo tem cor. Eu não gosto de exofilmes. Não mais. Muito bom, galera. Compreendo sempre pra pegar o urbolo. Isso é muito legal. Eu não. Eu tenho que chegar cedo porque eu sou sempre revistado. Eu vou ter revistas. Qual é o urbolo? Um micro-aviãozinho. Eu vou nem conseguir focar nele, eu acho. Me importo aos grupos 456. Se devido ao grupo que você não ser armado, e seus bagagens não terão que ser etiquetados e desfachados no portão de embarque. Com gentileza, a identificação funcionária é uma pena através do portão de número 2. Para que seja realizado o seu despacho de bagagem gratuito. Lembramos a todos que a ceder em 20 de segurança loura. E os avonõezinhos, eles ficam do outro lado lá, né? Tá vendo? Ficam lá do outro lado. Gostei dessa cabine aberta aqui, ó. Os micro-aviões, né? Os jatinhos particulares. Será que eu vou ter um hangar lá ainda? Um hangar não, né? Mas um estacionado ali, caro. Agora é voar de doméstica, né? Bora, bora, bora. Quero ver um pouso. E da onde eu tô, eu acho que eu tô muito perto agora. Não sei se eles pousam tão perto. Que a pista paga, acaba logo ali. E contra atenção, passageiros do Atlântico, O que era poderificado de boas aqui. Estou pindam bem encharcado. Estou localizado no piso inferior. Acesso para o estado de elevadores. Por sua atenção, obrigada. E passageiros do Atlântico, com o destino aeroporto de Santos do Mundo, voou 3914. Pedimos a colaboração de gentileza. Para, para, para. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Para essas paragens sejam etiquetadas e despachadas de forma totalmente gratuita. Bonita, ó. Essa cena aqui. E marque e evitar os atrasos. Por sua atenção, obrigada. Mas não ficou tão bonita no zoomzão. Vou ver aqui. Não, porque nem corta a asa. Mas ficou legal a cena. Mas ficou legal a cena. Mas ficou legal a cena. São Paulo. São Paulo. São Paulo. São Paulo. 1, 2, 4, 5, com destino a Recife, contactar o funcionário, botão 4. Eu saí dali, acabou de pousar um. Uau, filhinha, né? Vem um, vem outro, sem erro. Oi, tá lá embaixo. Terminou o livro? Irado. Vou fazer uma foto sua. Com o livro. Olha que legal essa parte de trás aqui, ó. Aqui a gente fica uns cabra, pô. Adoro esses caminhas. O quê? Gostou? Do livro? É? Sim. Ou tá gostando mais que você tá indo pra casa agora? Não, eu gostei do livro. Gostou mesmo? Vai correr uma super maratona? Não. É 3,66. Deve alguém convence todo mundo a correr uma super maratona. Não, as duas eu não tô bem, ele não me convenceu em nada. Tá, não vai se superar, então. É muito legal fazer as filas. Oi? Não, eu tô clicando muitas pessoas de front, assim. Só pra não chamar atenção, sabe? Trabalhando nas silhuetas hoje. Todas as fotos iguais, medíocas. Aí não tem problema. Não, é o famoso assim, ó. O gordo não se cria aqui dentro, entendeu? O gordo não vai se criar em Congonhas. A gente vai ficar trocando toda hora. Hum, eu comeria, viu? Comendoinzinho agora. Pegar em Curitiba. Hum, nossa. Aí acertou. Acertou? Rude. Mas o trecho ainda vai. Nossa, a gente vai, essa viagenzinha na volta é, veio Rio de Janeiro, São Paulo, três horas em São Paulo. São Paulo, Curitiba. Ele chega em Curitiba e vai pra litoral do Paraná ainda. Esse pelo menos o último trecho. É. É com o sonadinho. Com a musiquinha finhas. Finhas. Tudo certo. Água com gás. Água com gás. Isso também. Tudo. Adorei o cabelo da senhora ali, você viu? Azul e rosa. Nove e dez. Dez ali na frente. Passo errado. No próprio. É. Pedida azul do voo 4131, col destinado ao Horizonte, aeroporto de Confins. Seu imagem está confirmado, o portal de número oito. Pedida azul do voo 4131, col destinado ao Horizonte, aeroporto de Confins. Seu imagem está confirmado, o portal de número oito. Passo errado. Aqui, o nosso portão. O contraluz é legal, né? Eu não sou tão fã, mas é bem legal. O que? O que? O que? Caralho! Pesado. Com sua atenção, cliente esgoto 1526 no 526 com destino a Recife. Última chamela para o embarque, embarque sendo encerrado através do portão de número 1. Cliente esgoto 1488 com destino a Curitiba. Embarque confirmado, portão 10. Cliente esgoto voo 1274 com destino a Navegantes. Embarque confirmado, portão 18. O que? O que? O que? O que? O que? O que? Bem, bem, bem legal. Pensei que era mais, mas ficou bem legal. A gente é o grupo 3. A gente pode entrar aqui. Grupo 3 é nessa fila? Sim. Faz esse daqui. Tudo bem. Tudo bem? Vamos apagar. Seu documento. Só um pouquinho, só um pouquinho. Seu assento ficou 28A, tá? 28A? Isso. Como que é esse daqui? Acho que talvez... 14,95 esse aqui, tá? É, não. Pode... Ela tava só no errado. Tá aqui, ó. Esse. Seu assento ficou 24A, tá? Por quê? Por quê? Não tem problema esse gol. Trocou o assento de quanto? Não, não. Qual ficou o assento? Ah, tá. 24A. 28A e 24E. Eles devem ter vendido mais. 28A, o meu, ai que legal essa vistinha daqui, ó Qual que é o teu? Nesse caso daí eu prefiro ficar no corredorito, né Ah, sim Também não gostar Enfim, trocaram os assentos de todo mundo De todo mundo nada, vai ver é só o nosso, tudo acontece Boas não, assentos trocados, muitas pessoas Oi? O que que ele falou? Pelo menos estamos aqui dentro Preciso tomar uma fotinha aqui de dentro Pode fechar Nada, fica à vontade Já saiu do lado que eu queria, que era o lado direito, então... Confirmando nosso compromisso em valorizar o seu tempo Fechamos as portas antes do horário imprevisto Para decolarmos, permaneça sentado com seu cinto afivelado Vamos lá, uma fotinha aqui só para encerrarmos É isso Essa foi a fotografia de rua, aonde? Aonde? É disso O nosso querido amigo, Ticongunas Essa aqui do meu lado, Ticongunas Quebra Shane E сообщa Hoje bem esperançando T Pelantra Kenos O meu lado, foi Que fala O meu lado, estou Tchau Legenda Adriana Zanotto